Gente do céu, Marina Silva ficou em más lençóis, tanto Nicolas quanto outros parlamentares levaram ela para dar explicações na Câmara dos Deputados, para a salinha que eles debatem todos os temas, mas desmascararam essa mulher, que o Brasil passa por essa crise gigantesca de queimadas, falta de cuidado com o meio ambiente, uma devastação total de pessoas que diziam cuidar Ah, ela passou quente, escudos fervendo, vou mostrar aqui, só que o mais interessante foi ver o presidente Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, falou tudo que estava engasgado sobre Gilberto Kassab Ah, meus amigos, mandou recado para Valdemar, que andou colocando umas situações aí o presidente Bolsonaro, vocês sabem muito bem como ele é, ele não tem papas na língua mas, falou tudo que estava engasgado, Valdemar falando que o Nicolas é radical, que o presidente Bolsonaro é radical, gente, vou passar tudo que aconteceu aqui, o presidente Bolsonaro vocês conhecem, vocês sabem o jeito que o presidente Bolsonaro, a hora que ele estoura o capotão do jeito que é eu vou mostrar, o vídeo está imperdível, compartilha muito esse vídeo, compartilha aí nos grupos solta o dedinho no like, descarrega o seu like, ajuda a engajar aqui então já coloca o joinha aí, já aproveita e se inscreva aqui no canal, botãozinho vermelho esquece de se inscrever, não ajuda muito, né, a gente conseguir vencer todas as etapas e mostrar a verdade a gente passa tudo aqui, doa quem doer, né Resultados surpreendentes para as pessoas que correm atrás vão atrás do seu próprio sonho, buscam realmente a perfeição e olha só que legal, a Melissa, meus amigos, em ganhos como produtor, depois de ter feito o curso aqui com a gente 6.138 reais, trabalhou o mês, fez o curso, se aprimorou, se aperfeiçoou correu atrás do seu sonho e conseguiu o resultado tão esperado pessoas que acreditaram nelas mesmo, meus amigos a gente tem uma satisfação muito grande de passar esses resultados isso aqui é o pessoal no grupo, ali mostrando e colocando o seu ponto de vista como eles conseguiram chegar lá, olha a mensagem da Melissa Oi gente, 15 dias atrás eu vim aqui comemorar meus 8 mil reais hoje meus 17 mil, tudo isso aplicando as estratégias do curso Destino Rico foi o primeiro curso que obtive e abriu a minha mente agradeceu o Tiago, obrigado Tiago e toda a equipe da escola, né, Destino Rico vale muito a pena você acreditar em você mesmo é a oportunidade que você estava esperando para ter muito mais tempo com a família, prosperidade financeira aprender uma das profissões que mais geram recursos hoje principalmente em tempos difíceis como a gente está vendo para isso, meus amigos, tem uma aula gratuita para vocês aqui através do canal o link está aqui logo abaixo para você aproveitar esta grande oportunidade com um profissional que vai estar com você em todos os momentos o Tiago, né, realmente é uma das pessoas que mais entende de finanças e aprimoramento de mercado digital e vai te ensinar a abrir todas essas portas para você entrar e nunca mais sair tenho certeza absoluta que aquela tão sonhada independência financeira chegou façam a sua aula gratuita pegue um teste, eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante o link está aqui logo abaixo para você aproveitar essa grande oportunidade olha só Valdemar da Costa Neto diz que Bolsonaro e Nicolas são muito radicais que precisam aceitar aliança com o Centrão qual a opinião de vocês? é preciso aceitar aliança com o Centrão? eu acho que o presidente Bolsonaro e tanto o Nicolas para vocês verem como estão as coisas não adianta muitos aí querem culpar o presidente Bolsonaro ou culpar o Nicolas que o Nicolas não aceita isso gente eles são os representantes da direita não existe direita sem o presidente Bolsonaro aliás, a direita aqui no Brasil é Bolsonaro ou se não é quem? Geraldo Alckmin João Dória Aécio Neves é Bolsonaro e quem é direita não vai aceitar essas coisas que muitos querem que aceitem por exemplo vocês querem saber? não que eu sou o limpinho que eu sou o menino que não peida eu disputei campanha política eu gastei um real da minha campanha política eu utilizei um centavo na campanha eu podia ter tido um resultado mas muito mais expressivo se eu tivesse utilizado se eu tivesse gasto 50 mil 80 mil 100 mil reais o que vocês acham? eu estaria um paquetão aqui todo lindo eleito o que eu fiz? eu fui na minha própria pele eu cortei na carne eu não aceitei o dinheiro do fundo eleitoral eu fiz campanha modesta sem gastar um real eu tive quase mil votos eu sou suplente isso não me interessa mas vejam bem se a gente quer mudar eu vou ser igual aos outros? tô certo? tô errado? eu quero saber a opinião de vocês? porque muitos me falam Fabiano você foi o culpado você não quis usar o dinheiro do fundo eleitoral você foi soberbo pode me chamar de soberbo mas não gastaria de novo não gastaria de novo e não vou desistir não não vou desistir não gastaria sou soberbo? sou se tá ali por que que você não gasta? porque o correto é o correto o certo é o certo e ponto final ponto não gastei nada e olha aqui ó não só ele Bolsonaro o Nicolas também tem que entender ele é muito radical tem gente boa em todos não isso eu concordo tem gente boa em todos os lugares mas se tá pro pro centro a gente sabe que o centro sempre pende pra onde? não é pra direita sempre pende pra esquerda não dá não dá uai a primeira vez que eu disputo campanha política eu vou lá todo paquitão eu quero ganhar a qualquer custo eu quero ser político a qualquer custo não a política é pra você servir não pra ser servido dela tá esse é o fato olha aqui o presidente Bolsonaro esse é exemplo esse é exemplo ele é o dom da direita lavou Kassab se atente meu filho tem deputado lá do suplente que tá lá no suplente agora que quer realmente assumir o partido ou a gente mostra que viemos ou vamos entrar na bala ou vamos pegar o ministério com Lula igual tá o seu Kassab aí com três ministérios com Lula e ele diz que o partido dele é de centro-direita centro-direita com três ministérios no PT com secretaria do governo do estado com secretaria do município ou seja um partido de negócio o PL não vai voltar se voltar não vai ser por vontade de vir o que nós queremos é não é ser o grande ético o pai da ética o certinho mas certas coisas que saltam aos olhos tem que cortar na própria carne meu Deus do céu te agradeço mais uma vez pela oportunidade falou descascou Bolsonaro vai pra cima de Kassab e diz que ele não é centro-direita ele não é centro-direita ele é direita não existe centro-direita o centro sempre vai pra esquerda fato falou também meus amigos olha mandou um forte recado pra Valdemar diz que o candidato em 2026 é ele não tem outro candidato não tem nenhuma outra possibilidade o candidato a presidente da república em 2026 é Jair Messias Bolsonaro vai acontecer muita coisa o Trump tá vindo aí vai ter muita mudança não adianta querer pensar um outro não tem outro nome é Bolsonaro é Jair Messias Bolsonaro fato vamos ouvir o que o presidente é um partido diferente e outra coisa deixar bem claro eu sei que não sou nada no partido agradeço muito o Valdemar ter grande honra mas candidato a 26 é Jair Messias Bolsonaro estou ineligível por quê? porque me reuni com embaixadores? porque subiram o carro de som do pastor Malafaia? o primeiro abuso de poder político que voto eu ganhei em reuni com embaixadores outro que abuso de poder econômico está no carro de som do pastor Silvio Malafaia é uma perseguição se isso for avante essa ineligibilidade continuar valendo eu jogo a toalha não acredito mais no Brasil no meu país eu tanto amo e adoro dou minha vida por ele mas realmente é inacreditável se isso continuar valendo eu só tenho um caminho cuidado a minha vida antes que me matem ou façam algo pior pra minha vida Vitório estou à sua disposição obrigado sensacional não tem outro candidato não não tem essa questão de divisão não tem divisão a gente é claro a gente pode gostar de um candidato ou B ou C mas a presidente a presidente é Bolsonaro não tem outra possibilidade diz que não tem como continuar falando do PL se parlamentares corruptos continuarem no partido mas olha o que tem de parlamentares que vota com o Lula dentro do PL não está escrito no GB e o presidente Bolsonaro falou sobre isso que não tem clima como o nosso pessoal permanecer no partido onde se passa a mão na cabeça de marginais foi grave e forte o que ele falou causa um movimento muito forte aqui é uma eu mando pra vocês as imagens uma coisa inacreditável como o povo gosta da gente e sempre que eu dar uma fala eu dou uma olhada nos comentários na imprensa o que está acontecendo eu vi agora uma entrevista que é difícil porque eu não posso conversar com o Valdemar é uma perseguição sem tamanho eu não poder conversar com o presidente do meu partido e eu vi uma notícia que o PL não vai mexer no Maranhão apesar dos deputados lá serem corruptos quanto mais o que não acharíamos bolsonarista lá a gente vai mexer no Maranhão é um compromisso que eu fiz com o presidente do partido em sanear o partido e mostrar que é um partido diferente de de alguns outros que estão por aí que nós queremos realmente é um partido do povo possa confiar então a declaração de agora se é verdadeira já que eu não posso conversar com o presidente é sobe no telhado realmente eu ralo igual condenado pelo Brasil levando a palavra de fé de esperança de que temos que acreditar mostrando a nossa potencialidade e temos três estados do Brasil que realmente não tem como a gente continuar falando em PL se esse parlamentar desses três estados continuar na sigla se querem passar a mão na cabeça de meia dúzia e prejudicar noventa é outra história Maranhão não vai ficar como está eu sei que estou presidente de honra apenas presidente de honra do partido não mando nada aqui mas não tem clima do nosso pessoal permanecer no partido não se passa a mão na cabeça de marginais quando eu cheguei em Imperatriz na questão de quatro semanas tinha havido feito uma busca e apreensão na casa de dois deputados do PL o Maranhãozinho e o pastor Gil e lá as notícias lá o seguinte deputados do Bolsonaro apanhados em corrupção eu não devo nada pra ninguém não sou o dono da verdade o pai da ética mas esses parlamentares a continuar no partido a gente não tem como realmente falar que o PL é um partido diferente ou expulsa esses dois mais de uma vez não é a primeira vez não pego em corrupção ou então fica difícil a gente falar que o PL é um par vocês estão vendo o que acontece os caras do PL pegam em corrupção pesada o que a imprensa fala o Bolsonaro nem conhece esses infelizes mas aí a imprensa vai lá e fala deputados de Bolsonaro envolvidos em corrupção sobra pra quem sobra pro presidente Bolsonaro que é o grande nome do partido que é o grande nome tem que expulsar tem que expulsar e tem que falar pra aquele parlamentar que não vota com os deputados do PL contra o Inácio e tá lá colocando todos os votos a favor de Lula que tá votando com o Lula dentro do PL que isso não pode acontecer o PL é o antagônico ao PT se você tem parlamentares que vota com o PT gente cai tudo sobre o presidente Bolsonaro é fato é fato não tem você acha que o PT iria votar com o PL jamais e as coisas mais absurdas é as mamatas que Inácio pede pra destruir o Brasil de todas as formas é só isso que ele quer destruir transformar isso aqui pior do que Venezuela pra gente viver de migalhas é isso deputado votou a favor de Lula tem que ser chamado na salinha fala assim amigão o que você tá fazendo votando aqui com o Lula cara o que você tá fazendo você tá maluco porque aí pega mal pra todos nós pra todos nós tem condição não isso não é ser radical votar contra Lula a favor de Lula deputado envolvido corrupção do PL a gente é a diferença estamos sofrendo na própria pele cortando na própria carne entendeu eu queria estar agora nesse momento mas tem que ser do jeito certo tem que ser da maneira correta você tem que entrar pela porta da frente não igual aos outros afinal de contas eu fico aqui todos os dias falando o que olha aqui a Marina Silva isso aqui é puro suco de PT o deputado Evair Vieira de Mello que faz um ótimo trabalho se a Marina tivesse vai saber né barba, cabelo e bigode foi o que ele fez ela falou que ela tá adestrada eu quero agradecer os parlamentares que fizeram presente aqui nesta manhã ministra por favor eu tô falando tá adestrada agora na questão de presidente da comissão de agricultura e de parlamentar também dando a minha legitimidade regimental eu quero repudiar a forma de vitimização que mais uma vez essa ministra se comporta aqui na casa do povo na casa dos deputados depois eu devolvo pra lá pra senhora eu quero repudiar essa vitimização a retórica é conhecida já enfrentei muitas vezes estando no plenário hoje eu estou em outra posição mas isso é lamentável a ministra claramente o mídia treino dela tem que dar parabéns pra quem a treinou esse treinamento isso no mundo empresarial até esse adestramento pra ter essa postura realmente o treino dela tem que dar parabéns pra quem a treinou esse treinamento Isso no mundo empresarial, até esse adestramento para ter essa postura realmente. Adestramento é o quê? Adestramento? Quem é que é adestrado? Todos nós. Ah, filha, você está botando o Brasil em chamas abaixo. Está achando ruim do quê? Nenhum, nenhum... O senhor não vai me dizer que eu sou uma pessoa adestrada. Nenhum questionamento, nenhum questionamento, nenhum questionamento, nenhum questionamento objetivo dos parlamentares foi respondido. A ministra é clara, agora estou com a fala. A ministra é clara, claramente, ela fez uma palavra, traz aqui uma retórica de militância. Eu quero lamentar o Brasil. Com essa condução, nós vamos virar fumaça e vamos virar cinza. Falou bem, Evair. Falou bem, Evair. Show de bola, show de bola. E para a gente terminar, teve o Nicolas também. Todo respeitoso, né? Eles falam que o Nicolas é radical, ainda foi todo respeitoso. Mas é lógico que desmascarou, né? Marina Silva fala, parece que ela é ministra do meio ambiente da Finlândia, da Noruega. Por conta o final. Inclusive, tu e tu, tem que te agradecer por tudo que você fez. E caso a gente não faça isso, a culpa é nossa, né? E só falta falar que a culpa é do Bolsonaro. Admirável o seu bom senso agora, né? Eu quero acreditar que tudo isso que está acontecendo é um momento para despertar em nós a generosidade. É, né? O compromisso com a verdade. Com a verdade, né? O compromisso e o respeito pela vida humana. Só que na hora que ela foi lá e acusou Bolsonaro, sendo que a responsabilidade era dela, Aí não tinha generosidade. Vocês estão vendo como agem essas pessoas? Estão vendo? Parabéns ao deputado Evair, ao Nicolas e ao senhor, presidente Bolsonaro. Ao senhor, mais uma vez, mostrando por que o Brasil inteiro te admira. Por que o Brasil inteiro confia no senhor. Compartilha muito esse vídeo. Mas solta o dedinho no like. Quantos likes você puder. Manda o dedinho aí. Descarregue. Ajuda a engajar na plataforma com o seu comentário de tudo que a gente passou aqui. Coloca aqui logo abaixo. Fechou? Grande abraço a todos. Fiquem sempre com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. Fui.